Galerinha, olha esse carregador de celular, que da hora, gente, você coloca o celular ali, aí ele prende o celular e começa a bater as asinhas voando, gente, eu amei, é muito lindo, nossa, super deixaria de enfe... Galerinha, olha esse ventilador, que top, gente, ele não tem as elas, se você só liga ali, ele começa a te ventilar, nossa, eu amei, super tecnológico, isso aí é... Galerinha, olha esse porta-chave, que legal, gente, ele nem parece que é um porta-chave, só quando você precisar de usar, você tira o negocinho, quando você não quiser mais, você fecha, fica super... Galerinha, olha esse carregador, que legal, você nunca mais vai precisar desse carregador comum, gente, você pega ele, você vai poder usar ele em qualquer celular, gente, porque, ó lá, Ele muda de pontinha, nada menos ficar preso a pontinha dentro do celular, né, já pensou, galerinha, essa máquina de lavar que inventaram, gente, ela é super eficiente, você pode lavar as roupas, e depois você troca o potinho e você vai centrifugar as roupas, gente, que incrível, aí sim, hein, sem contar que ela é bem compacta, né, bem pequenininha, cabe em qualquer lugar, nossa, muito boa, o pessoal tá com umas ideias maravilhosas esse ano, viu? Galerinha, o tênis mais forte do mundo, gente, olha lá, ele jogou o chinelo, furou o chinelo, agora ele pisou, ele amassou o prego, gente, como que pode isso aí? Nossa, tem que ser muito forte, deve ser de aço, com certeza, gente, meu Deus, olha, galerinha, olha esse negócio que legal, gente, você vai enchendo ali, ele levanta a mesa, a geladeira, o fogão, o sofá, gente, maravilhosa, você ajusta, você varre, você separa, Nossa, muito legal essa ideia, viu? Nossa, olha, isso você, olha, aguenta até um carro, gente, como assim? O bichinho é bom, hein? Caramba! Galerinha, olha isso, que legal, gente, no começo eu fiquei assim, o que que é isso? Será que é carregador? O que que é isso? Mas, gente, é uma impressora, uma impressora automática ali, você escolhe o que você quer escrever, olha lá, e passa ela em cima, e ela escreve, nossa, fica muito legal, já pensou? Galerinha, olha que legal essas bolas pra você treinar o seu chute, gente, você aperta ali, ela dá um pulinho, você vai lá e chuta, nossa, muito legal, gostei!